Junto com as milhares de mães que passam por nós todos os dias, há uma infinidade de histórias, lutas pessoais, vitórias e derrotas. Mas um número cada vez maior de mães tem se deparado com uma pedra no caminho difícil de ser ultrapassada, o crack. O que acontece quando a droga invade o lar dessas mulheres através dos filhos, a porta que elas menos gostariam? Nós vamos conhecer a realidade de mães que lutam para resgatar os filhos do crack, uma busca por paz, dignidade e principalmente pela vida. Em reportagens especiais, vamos mostrar como o crack pode destruir uma família, como na casa quase vazia de um dependente, em que tudo virou moeda de troca. E a mãe que tenta convencer o filho a largar a pedra. Porque é uma batalha que parece assim, árdua. Levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Vamos conhecer a angústia de quem está à espera do filho, que faz tratamento em uma comunidade terapêutica. Foi uma coisa assim de repente. Ele perdeu tudo. Perdeu a namorada, vendeu a moto, ficou sem emprego. Os depoimentos trazem à tona histórias que se repetem, mas também revelam a esperança na recuperação. E é só esse o presente que interessa para elas nesse dia das mães. Um momento que ele me dissesse que nunca mais usa. Que o meu filho estivesse bem, que ele estivesse controlado, que caísse a ficha dele que ele é um doente. Sim, ele é um doente, né? Mas que é uma situação que ele pode inverter. Legenda por Sônia Ruberti